Então vamos lá rapaziada, estamos aqui no Insane, quem quiser entrar no Insane, o link está no comentário fixado, clica aqui em recarga de saldo e usa o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, para garantir 100% de bônus no primeiro depósito, maravilha? Se você quiser depositar mais vezes depois do primeiro depósito, você usa o cupom SALLO30, sempre que você for depositar para garantir 30% além do 100, maravilha? Então vamos rapaziada, estamos aqui com 2.400 dólares, só que a nossa meta hoje é pegar muitas facas, muitas facas mesmo, para a gente colocar na lojinha da Twitch. Então a gente está aqui ó, estamos ao vivo, padrão, e aí como que funciona aqui na Twitch? A gente tem a lojinha, quanto mais tempo você assiste de live, mais pontos você acumula e pode trocar por prêmios, tem várias skins. Eu quero pegar muitas faquinhas para colocar na loja da Twitch, só que eu não quero gastar muito, eu quero pegar a faca sem gastar muito, é possível isso? É possível, vamos ver, vamos pegar aqui várias skins de 20 dólares, vamos pegar 6 skins de 20 dólares, e vamos tentar chegar essas skins de 20 dólares até a faca. Na hora que aparecer a faca aqui, eu clico para tirar. Então vamos ver, primeira aposta, vai, 20 dólares. Já deu ruim, primeira já deu merda. Vamos lá, 20 doll, na hora que aparecer a faquinha aqui, eu tiro. Bora, apareceu a faquinha, eu tiro. 1, tem que ser mais ou menos uns 3 pontos, alguma coisa para eu tirar. O Insane é o modo Crash, né, que a galera curte de apostar, e como que funciona, né? Você aposta e tira a hora que você quiser, ele não é aquele padrão. E está rolando um sorteio aqui no Insane, no Insane não, está rolando um sorteio em parceria com o Insane, que é de uma faquinha, claro. Não é uma faquinha qualquer, é uma butterfly. Para participar é só entrar aqui nesse link, sorteio butterfly de 4.200 reais, que é o sorteio dessa butterfly aqui. Para você participar é só você usar o cupom SAULO no Insane, e não precisa depositar, é só clicar em recarregar e usar o cupom SAULO. Essa é a OLLO e dá um enter, acabou. Você já está participando, vem aqui, clica, usou o cupom SAULO SIM e boa. Maravilha? Eu acho que agora vai dar bom. Hoje, o chat está falando que hoje deu 1.000, 1.000 X aqui no Insane, velho. 1.000 X, ou seja, quem apostou 1 dólar e tirou no 1.000, ganhou 1.000 dólares. Vamos lá, apareceu a faquinha, eu tiro. Apareceu a faquinha, eu tiro. God, God, uh, eu sei de algo, hein, eu sei de algo. Ok, fizemos 20 dólares, virar uma faquinha já. Maravilha, então essa faca aqui já vai para a lojinha. Primeira faca que eu já vou pegar. Maravilha, vamos pegar mais skins aqui, vamos pegar skins de 25 dólares, mais umas 6 skins de 25 dólares. Se aparecer a faquinha, eu tiro. Opa, apareceu a faquinha. Apareceu a faquinha. Hum, a faquinha virou uma USP. Ah, é porque isso aqui está com bônus, velho. O bônus, por isso que eu não gosto muito de apostar com bônus, porque ele buga a nossa cabeça, aparece uma coisa e é outra. Mas para quem quiser apostar com bônus, é uma boa, né? Porque se você apostar 15 vezes o bônus, ele vira saldo normal. Vamos lá, se aparecer a faca, eu já pego. Inclusive, já vamos solicitar essa primeira faca aqui, ó. É, retirar. Aí, a primeira faca aqui é da lojinha. Vamos tentar pegar o máximo de facas possível para a gente colocar na nossa lojinha da Twitch. Ó, 25, 1, não deu. Vamos apostar de novo. Eita. Ah, não está aparecendo nada, mas eu acho que já deu a faca. Eu sei de algo. Não deu, deu a faca? Eu acho que deu, eu acho que deu. Deixa eu ver aqui, ó. Chegou a primeira faca. Ó, maravilha, faca, Gucci Huck. Aquecimento de... É, aço azul, na verdade. Gucci Huck é aço azul. Peguei. God, pegamos uma Huntsman da Mascostil. Ah, vai tirando. Eita, travou aqui a animação. A animação minha está meio bugada, mas eu acho que já deu a faca aqui também. Peguei. Ah, não deu a faca, deu a Wesleyan Rebel. Vamos pegar essa faca aqui também. Então, segunda faca que a gente já pegou. Tá, agora, o que que... Ah, dá para a gente dar swap, né, clã? Dá para a gente fazer um swap e trocar por alguma faca. Vamos pegar Shadow da Mascostil. É bonita, é bonita. Então, já garantimos aí mais uma faca. Terceira faca que a gente já garantiu. Vamos lá, Lorde. Vamos pegar mais skin de 25 dolinho, ó. 25 dolinho, 25 dolinho. Opa, pum, pum. Não consegui entrar nessa. Será que essa era a hora da faquinha? Não sei. Então, ó, a gente já conseguiu transformar 25 dólares. Na verdade, 20 dólares a gente pegou uma faca. 25 dólares a gente pegou duas facas. 25, 25 e 20. Então, com 65 dólares a gente pegou três facas já. Opa, entrei? Entrei. Agora vai. Vamos. Apareceu a faca aqui, eu pego. Opa, chegou uma skinzinha aqui, mas vamos voltar aqui para o site. Chegou a Huntsman. Vale 700 reais. Opa, apareceu a faquinha? Maravilha, maravilha. Mais uma faca. Garantimos mais uma faquinha. Só que essa faca aqui não é legal, não. Vamos tentar trocar por alguma outra faca um pouquinho melhor, né, velho? Ó, essa shadow aqui é bonita, field tested. Opa, mais uma faquinha, deu. Ai, não, deu uma... Não, aí a gente consegue trocar por uma faca, maravilha. A gente consegue trocar aqui suave pela faca, ó. Vamos trocar por essa navaja, field tested. Show. Tá maravilha. Então, ó, a gente tem que pegar umas skins mais baratas para ficar mais fácil da galera pegar na lojinha, né? Ó, já pegamos então mais duas. É, é um insano, é insano, rapaziada. Com 20 e poucos dólares a gente está pegando um monte de faca. Vamos lá, rapaziada, naquela pegada. Vamos pegar várias skins de 25 dólares e pegar um monte de faca. Tem que dar mais ou menos um 3x, mano. Um 3x ele já dá god. Ó, ó, peguei. Maravilha, mais uma faquinha. Mas, ó, já vamos solicitar também, ó. Ó, retirar. Maravilha, maravilha. Já pegamos 6 facas. Mano, vamos tentar pegar 10 facas hoje. A gente vai conseguir, velho. E o melhor, tudo com 25 doll. É, 20 doll. Tá safe demais, papito. Safe demais. Vamos ver, 25 doll. Vamos deixar, vamos deixar. Até aparecer a faquinha, até aparecer a faquinha. Vai. Faquinha, faquinha, faquinha. Vamos, faquinha. Faquinha. Opa, opa. Chegou. Chegou uma alpe. Mas a gente vem aqui no swap. A gente consegue trocar por alguma outra skin. E vamos tentar pegar umas facas mais daoras agora também. Eu vou deixar, eu vou deixar mais tempo essa daqui pra tentar pegar umas faquinhas mais legal, umas faquinhas mais foda. Vamos colocar 50 agora, pra tentar pegar uma faca com filé. 50 dólares, vai. Pra tentar pegar a faca, tá ligado? 3, 4, 5, 6, 7. Eu já, eu já poderia pegar agora, ó. Já poderia pegar umas faquinhas legal. 50 de novo, vai. Crachou no 1, 0, 0. Bora. Ó, 2. Vamos que vamos, vai. Quero mais. Opa, essa aqui é legal pra caralho. Ok. Vem uma survival, Blue Steel. Mas eu quero aquela Gucci autotrônica. Que apareceu ali. Apareceu uma Gucci autotrônica ali que eu vi. Ai, não tem, eu acho, a Gucci autotrônica, mano. Ai, que maldade, cara. Opa, vamos tentar pegar mais uma faca aqui, naquela pegada. 25 doll. Ai, vamos deixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho, vamos deixar. Ai, é. Ah, estilete é legal. Ai, o delay, o delay, o delay, o delay. É porque a gente, como a gente mora aqui no Brasil, o ping fica alto. Ai, na hora que eu cliquei. Ai, não deu tempo de sair. Não é possível. Vamos, vamos, vamos. Parei. Maravilha, agora veio. Agora veio, agora veio, agora veio. A gente vai querer estileto que apareceu ali em cima. É, estileto aqui, ó. Estileto que apareceu ali em cima. Maravilha. Então já pegamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito facas. A gente precisa pegar mais duas pra ficar suave. Mano, a gente tava com quantos dólares? Eu acho que a gente começou com 2.200 dólares. A gente tá com 1.900 de saldo. E já pegamos nove facas. Tem uma aqui solicitada, ó. Tem uma solicitada e oito no inventário. Cê é louco, irmão. Tamo bem demais. Tamo bem demais. Parece faca, parece faca, parece faca, parece faca, parece faca. Ah, peguei. Maravilha. Veio uma Alpia Zimove, mas a gente consegue trocar aqui por uma faca. O Travalet, Navajo Travalet. Vamos de Navajo Travalet. A galera até que gosta de Navajo. Eu não gosto muito de Navajo não, mas a galera gosta. Então vamos pegar ela. Então já temos oito no inventário e duas aqui, galera. Agora vamos tentar fazer a loucura master. Vamos tentar pegar uma faca pro Sauritio. E vamos aqui, ó. 200 dólares numa paulada. E vamos ficar vendo aqui, ó. Na hora que eu falar, pô, essa faca eu quero. Eu pego pra mim. Vamos, vai. Não quero, não quero. Essa eu quero. Ai, delay do caralho. Calma, agora a gente tem que mandar 400, então, velho. Mano, 400 eu vou deixar até 2. Foda-se. Foda-se. Vamos. Ai, meu Deus. Ai, me lasquei, tá vendo? Cuidado, cuidado ao apostar. Se foder. Aí, galera, chegou todas as faquinhas, ó. No total, então vamos somar aqui quantos reais a gente pegou. Mano, pegamos 5.130 reais em facas no Incene hoje. Agora, pra ser mais exato. E, mano, vamos deixar essa faquinha de novo aqui no bololô. 200 dólares. Vamos tentar pegar uma faca pro Saulinho, né, mano? Que o Saulinho merece. O Saulinho merece. Vamos. Fé. Puta merda! Ai, eu quero essa. Cheguei. Peguei, peguei. Nossa, graças a Deus. Vamos tentar uma mais legal. Ai, meu Deus. A ganância matou o gato. Vai. Vai. Gode. 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 Carambite. Gamma Doppler. Vamos pegar pra nós ela? Clã, vamos ver como é que essa faca tá dentro do jogo? Ah, a faca não tá muito Gode do Gode, não, mano. Olha, isso aqui nem parece uma Gamma Doppler. Isso aqui é o Playside, ó. Nem parece uma Gamma Doppler. Eu acho que eu vou devolver ela pro site e tentar fazer alguma coisa melhor com ela. Mas, manos, vamos dar uma olhada nas outras facas. Aqui, ó. Se liga. Ó. Lojinha. 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 Tudo isso aqui é pra vocês. 10 facas na lojinha pra vocês. Eu vou devolver aquela Karambit, Gamma Doppler, pro site. E hoje, ainda em live, iremos tentar aprofitar mais ainda com ela. Bojuto, clã. Bojuto, clã. Transcrição e Legendas Pedro Negri